A multidão está toda em pé, a multidão está toda em pé, quase não comenta a trágica cena que assistiu, estão quase todos em silêncio, aguardam notícias. Era pouco mais que 17 horas e 17 minutos na Praça São Pedro e uma voz atônita está tentando controlar um emaranhado de emoções para descrever a loucura de um mundo abalado. Um homem chegou à Praça São Pedro para matar o Papa. Tiros, dissonância brutal e um tumulto festivo e a figura sólida de João Paulo II cai para atrás sangrando nos braços de seu secretário. 40 anos atrás, na Praça de São Pedro, em 13 de maio de 1981, a voz histórica do cronista da Rádio Vaticano, Benedetto Nardassi, transmitia ao vivo a audiência geral quando a arma de Agda transformou a celebração de João Paulo II com o povo em um drama. Na história da Rádio Vaticano, apesar do choque, permanece a excepcional clareza de seu relato, que repropomos nas passagens salientes em um vídeo fotográfico. A Rádio Vaticano, aniversário de João Paulo II com o povo em um filme de assistido. São quase todos em silêncio, esperam notícias. Unha audiência general troncada da 4 ou 5 espari, rapidamente em successão. O Santo Padre é estado evidentemente, certamente, colpito. Abbiamo solamente visto il Santo Padre, prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto, la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre, é partita a tutta velocità, é passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed é entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campagne. Contexto de Alessandro Di Carolis, do Vatican News. Pesquisa, roteiro e produção de Valdir França. Especial para o canal Media Play. Contexto de Alessandro Di Carolis. Contexto de Alessandro Di Carolis. Contexto de Alessandro Di Carolis.